Meu amigo, obrigado Mas seu cuidado é inútil Não vou brigar com ela Por um motivo tão fútil Se ela dança a noite inteira Não pense que me esqueceu Pois quando o baile termina Quem sai com ela sou eu O amor não vê idade Não vê hora nem vê cor Mas o que existe entre eu E aquela mulher Já é mais do que amor Por isso não me condene Ao falar dela comigo Se ela não sabe ser minha Saiba você ser amigo Se ela não sabe ser minha Se ela não sabe ser minha O amor não vê idade, não vê hora, nem vê cor Mas o que existe entre eu e aquela mulher Já é mais do que amor Por isso não me condene ao falar dela comigo Se ela não sabe ser minha, saiba você ser amigo Se ela não sabe ser minha, saiba você ser minha